Bolsonaro não fechou comércios, Bolsonaro não decretou lockdown, Bolsonaro não fez toque de recolher e também não destruiu empregos. O Brasil... Bom, se... Governador, o senhor está sendo deselegante, é meu momento de falar, o senhor vai ter o seu momento de falar? Não se faz isso com uma mulher quando ela está no microfone. Agora, é natural eu vindo de um governador que já mandou eu engraxar botas de militares. Digo para os senhores, eu prefiro ter que engraxar botas de militares, como meu marido, por exemplo, é militar, engraxar com muito orgulho a bota dele, para ele poder ir trabalhar e fazer a segurança das pessoas das quais ele faz todos os dias, do que ficar no discurso. Tchau! 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 O que é isso?